Oi, eu sou o Pisani e hoje a gente vai falar sobre quando o DevOps dá ruim, quando o DevOps dá errado, pra você não cair nessa também. Bora lá! Legal, pessoal, hoje atendendo a pedidos do nosso amigo Romero, que é sempre parceiro do canal, ele pediu pra comentar sobre quando o DevOps dá errado, quando o DevOps não funciona. Então a gente já falou sobre o que é DevOps, como o DevOps funciona, mas vale sempre reforçar o que é DevOps puro mesmo, o cru do DevOps, o que ele é, DevOps raiz mesmo. E eu te falo o seguinte, tá no fundo, no fundo, DevOps ainda tem um desejo de aproximar os times que constroem as aplicações, dada a importância hoje em dia de uma aplicação estável, de disponibilidade de aplicação, de time to market, de subir rápido a aplicação, de construir rápido, né, fazer MVP ali, testar, ver se deu ruim, e subir uma nova versão, de repente jogar tudo fora e fazer uma nova do zero. Por causa de tudo isso, é muito importante que o desenvolvimento esteja muito próximo da operação. E o que é estar próximo da operação? É saber se a aplicação está disponível ou não, se ela está performando bem ou não, como está a experiência do usuário, né, não é só estar próximo do time de infraestrutura que publica a aplicação, não é só um CI de subir ali a aplicação de forma automatizada que resolveu o problema. Isso não é DevOps, isso é CI e CD, tá, é uma das práticas do DevOps. Mas o grande ponto mesmo é o cultural, né, é essa coisa do desenvolvedor estar interado ali com o produto. O produto está em produção, o cliente está satisfeito, né, tem uma das caixinhas do DevOps, é o Neverdone, a gente ainda vai ter vídeo falando dele, tá, mas é aquela coisa do nunca está pronto. Então, eu desenvolvi, está pronto? Não. Eu publiquei, está pronto? Não. Está em produção, rodando, testado, está pronto? Não. O usuário está usando e está dando feedback, está pronto? Não. Por quê? Porque eu estou continuamente monitorando a aplicação depois disso para garantir sempre a experiência do usuário, sempre colocar alguma coisa a mais e ter o cuidado com o que foi feito antes. Então, esse é o grande ponto, ok? Aí, respondendo o que não funciona, como a gente está falando aqui, DevOps é uma cultura, é algo que precisa partir, né, de uma iniciativa, de repente, do próprio time. E para funcionar, você precisa que parta do time de desenvolvimento. Tem que ter ali um grupo, tudo bem de ter algumas lideranças engajadas com esse objetivo também, mas o grande ponto é que precisa partir desse pessoal que está construindo, né, ele que precisa comprar a briga, querer entender de operações, querer entender de monitoramento e estar agregando sempre esses conhecimentos dentro do mesmo time, dentro de uma squad, tá bom? O que eu já vi que não funciona? Quando é top down? Porque, assim, o que acaba acontecendo e acontecendo muito no mercado é que, né, DevOps teve aí um hype, ainda está no hype, né, e as grandes empresas de tecnologia querem surfar essa onda. O que eles fizeram? Produtizaram, né, criaram um vínculo ali dos produtos delas com DevOps. E aí, para vender, né, bons vendedores acabam colocando, de repente, uma caixinha só do produto dele ali e fala que vendeu, que implantou DevOps na empresa, né, e muita gente que comprou ali aquilo acredita, né. E aí, quando ela descobre que não tem, que não era aquilo, o que acaba acontecendo, às vezes, é que, sei lá, chama outra empresa que também produtizou DevOps e tenta fazer aquilo top down, né, de cima pra baixo. A empresa que produtizou, ela vai querer vender, não tem jeito, né, ela vai querer vender o conceito, vai querer vender as ferramentas dela, a consultoria dela pra implantar, né, e é assim que vai ser sempre. Mesmo que não seja aderente aquela operação a DevOps, ela vai dar um jeito de tentar vender pra ganhar o dela. É claro, isso é lógico. Mas, então, assim, o fato é que pra ter isso funcionando mesmo, é preciso que o teu time de desenvolvimento, o cara que coloca a mão na massa, que coloca os ifs ali, o código mesmo, né, esteja engajado com os pilares do DevOps, né, e ele faça parte disso. Não importa se isso é um time remoto, se é um time muito próximo ali do negócio, né, o ideal é ser, né, o ideal é ter um, sei lá, um escritório ali que esteja ali todo mundo próximo, né, o time de desenvolvimento, de operações, de negócio, pra fazer esse casamento perfeito. Essa é a ideia, essa é a filosofia do DevOps. Porque, assim, com isso, todas as práticas fazem sentido, né. Se você fizer um negócio isolado, só um pedacinho, é DevOps, o outro não, você não tem efetivamente DevOps, tá. Não na sua plenitude, talvez tenha uma prática ou outra do DevOps. Mas só lá que eu tenho uma operação DevOps, depende muito de cultura, muito das pessoas estarem compradas com esse objetivo. Então, o que eu te falo é, é extremamente comum, tá, é raridade ter uma operação realmente ali, DevOps mesmo, que segue tudo do DevOps. Também seguir tudo é muito difícil. Mas os pilares ali de pessoas e cultura, é muito difícil, tá, que são o principal do DevOps. É muito difícil mesmo, tá. Eu só vi isso funcionar em duas empresas, tá. Claro que eu não vou citar o nome delas aqui, mas foram dois lugares aí onde nasceu do próprio time de desenvolvimento. O próprio time que construía, quis implantar DevOps, levou isso como uma proposta pro líder e pro gerente. Eles compraram isso e começaram a ver resultado. E aí isso começou a crescer e a se propagar por toda a empresa. Imensa maioria dos outros casos, tá. Ou eu não vi ir até o final, ou eu vi acabar dando ruim ali. Às vezes a empresa gastando um puta de um dinheiro com uma consultoria, com outro, com outro, com outro, e acabou não saindo do papel. Isso é bem comum de acontecer, tá, e eu também já vi acontecer algumas vezes aí no mercado. Bacana? E você, já teve aí alguma experiência com DevOps? Sua empresa trabalha com DevOps? Você trabalha com DevOps? Conta pra gente, deixa aqui nos comentários. Legal? Um super abraço e até a próxima. Um super abraço e até a próxima.